Olá, Kinéfilos! O Luz Câmara e Pipoca começa agora, e dessa vez viemos conferir a estreia de Convergente, mais um capítulo da série Divergente. O elenco continua maravilhoso, com a Shailene Woodley, Miles Teller, Theo James e a sempre maravilhosa Naomi Watts. Vocês não podem perder isso! O filme estreia aqui no Kinoplex contando um lado diferente da história. Finalmente, Tris e seus amigos vão descobrir o que existe através do muro, e se eu fosse vocês, eu vinha correndo saber o que tem lá. O que você achou do filme? Poxa, eu achei um filme espetacular, muito bom. Eu achei bem diferente dos dois primeiros filmes e tal, ele tinha bastante efeito futurista. Eu achei que o filme tratou questões políticas muito importantes e que teve uma ótima interpretação do livro. Tem algum personagem favorito? O Tobias, claro. Ai, eu sou fã da atriz do Quatro. Eu gosto do Tobias. Ele é uma pessoa de verdade mesmo. Qual foi o melhor filme da série até agora? Eu achei esse último. Olha, eu gostei muito do dois, porque ela descobriu bastante coisa, mas esse último me mexeu muito e me deixou muito ansiosa e muito curiosa. Shoot her down. Vocês já viram que não dá pra perder Convergente aqui no Kinoplex, né pessoal? Continue acompanhando a gente no Facebook, Twitter, Instagram e nosso canal no YouTube. Peraí que o filme vai começar. Até o próximo Luz Câmera e Pipoca. E aí Morra! 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 A CIDADE NO BRASIL